Olá pessoal, estou mais uma vez aqui com o Taru Raide Wait, escolheu uma carta, vamos ver qual é a mensagem que ela vai falar para vocês, né? Meu canal no YouTube é Débora Leone Terapias Holísticas, conto com a divulgação, eu faço atendimento com baralho cigano, meopatia, floral de barra e outras terapias energéticas. Bom, a primeira carta é uma carta que fala de realização, é o esforço que valeu a pena, é o final feliz, né? Fala de você se realizar em todas as áreas da sua vida, né? Bom, a segunda, a segunda, ela vai falar de cuidado para você, como é que eu vou dizer? É aquela pessoa que não está enxergando a situação como ela realmente é, né? É a fuga da realidade, então você precisa deixar um pouquinho o emocional de lado e procurar ver, botar o pé no chão, né? Acreditar na sua intuição, porque ela aqui está falando de segredos, de confusão mental, coisas ocultas, né? Não conseguir enxergar realmente a coisa como ela é, ter mais autoconfiança. E a terceira, ela está falando de, bom, coisas boas acontecendo na sua vida, né? Você não se prender tanto em ter o controle da sua vida, deixar as coisas fluírem normalmente, entendeu? É se abrir para novas oportunidades, porque às vezes a oportunidade bate na nossa porta e a gente não vê. Perde essa oportunidade, ela pode não aparecer novamente. Agora a mensagem do dia é, você precisa acreditar na sua intuição, ter mais o pé no chão, né? Olhar as coisas com mais clareza, né? Ser mais objetiva, ter mais autoconfiança e correr atrás daquilo que você quer, que você vai conseguir. Você vai conseguir realizar, se realizar em todas as áreas da sua vida, mas tem que fazer um movimento. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.